E aí pessoal, beleza? Meu nome é Feiro, sou no canal do Caviapam, Tendo trabalhar agora de manhã aqui e tá nevando muito aqui em Rio de Janeiro. Acho que já tá nevando uns 20 centímetros de neve já. Pra ir trabalhar agora aqui, tá um trânsito insuportável agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como que é de manhã, a vida de manhã quando neva aqui no Japão. Quando neva ou chove aqui, principalmente no Japão aqui ou não sei se outras cidades são assim também. Trânsito para. Parece que quando chove o japonês não consegue andar rápido mais. Chove ou neva. Neva ainda tem, a gente entende, porque é perigoso. Vai dar um chuvisco já e o trânsito já causa aqui já. E vou mostrar um pouquinho, neve a rolê aqui pra ele pessoal. Olha como já tá de neve aqui já. Eu filmei um pouco a noite também. Vou mostrar uma flor aí mesmo. Ó caramba. É uma neve da arte. É pessoal, não é fácil não hein. Vou tentar agora, pra nevar o dia inteiro hoje. E acho que vai nevar a noite inteira também. Amanhã vai ser foda acordar. Tem que vir para toda a neve de novo hein. Falou pessoal. O negócio não faz de nevada. Vou ver como tá o seu aqui. Por isso que eu falei pra vocês aqui. Eu tento filmar fora, mas o tempo não tá ajudando não hein. Enquanto não andando aqui, vou responder umas perguntas que aconteceu lá nos comentários lá nos vídeos. Algumas mensagens eu recebi no Facebook. No Japão, se tem jeito de vir não descendente trabalhar. Por enquanto, não tem como vir. Se não me engano, se for só pra estudante ou só pra turista só. E o brasileiro precisa pra vir para o Japão. Precisa de visto também. Por turismo. Ou se for casado com descendente japonês. Aí não tem problema. Caso contrário, por enquanto ainda, né. O Japão, além de imigração, não deixa ainda entrada pra trabalho e não descendente. Mais um também. Perguntou como que eu vim aqui pro Japão. Como que eu vim parar aqui. Bom, eu vim com 1996. Vim com 17 anos. Eu já tô com 36. É mais de 17 anos que eu tô no Japão aqui. Já fui algumas vezes o Brasil passear lá. Já trabalhei em vários tipos de serviço aqui no Japão. Desde separação de lixo, né. Já trabalhei em fábrica de fazer privada, privada ou pia, né. E meu último serviço quanto aplicar de eletrônico. Componentes de eletrônico. Então até hoje aí, né. Desde 2002, tô nessa fábrica aí. Entrei como funcionário normal. E hoje eu tô como representante da empreiteira lá. Durante 17 anos, né. Eu vi que o Japão é um lugar muito bom pra se morar. Mas o problema é separar da família lá do Brasil lá, né. Se você, né, tem possibilidade de vir no Japão. Junta dinheiro logo, né. Junta juntar dinheiro. No máximo ficar uns 5 anos aqui no Japão. E volta pra família lá no Brasil lá, né. Porque vai saber até quando você vai conseguir rever o pessoal lá, né. No meu caso, eu gosto muito desse país, né. Do Japão. Me adaptei fácil, né. A parte de comida, a parte de, né. De viver aqui no Japão. Eu falo, né. Aqui você ganha bem, mas você gasta muito também, né. Então por isso que eu falo. Se você não saber se controlar, quem vem pro Japão pra... Juntar dinheiro, né. Se você não se controlar, você não consegue juntar mais dinheiro aqui no Japão. Por quê? Porque você tem tudo que é bom, né. Por exemplo, se você tiver carteira de motorista, você vai comprar carro. Ou você vai comprar, né. Quer comprar telefone caro, eletrônico, né. Porque você vai ter o dinheiro na mão, né. E você vai gastar. Então eu falo só pro pessoal, né. Tentar controlar o máximo possível, né. Porque aqui no Japão não tá dando pra juntar dinheiro fácil mais não, né. Nem antigamente. O pessoal tá tendo muito gasto, né. Eu lembro que antigamente o pessoal não tinha nem celular. Não tinha nada, né. Celular, um carro. Quem tinha carro aqui era muito pouco pessoal. Tinha carros aqui, né. E eu acho que naquele tempo o pessoal juntava mais, né. O pessoal andava mais de bicicleta. Não tinha telefone celular. Não tinha internet naquele tempo, né. Em 96 aqui ainda assim. Tinha até... Tinha até tinha, mas não era, né. Popular ainda entre outros brasileiros aí. Tinha poucas pessoas que tinham celular naquele tempo aí, né. E agora que a gente vê como mudou, né. O jeito de viver aqui, né. O brasileiro que tá aqui, ele... Parece que ele vive mais, né. Gasta mais. Passeia mais, né. Parece que tem o objetivo de juntar dinheiro. Só que o estresse aqui, né. Pra você tirar um pouco do estresse cotidiano do serviço. Talvez o... O escape do pessoal é comprar um eletrônico. É... Como ele fala. É... Passear um pouco, né. Distrair um pouco, né. Isso aí que... Acho que acaba, né. Desestressando um pouco o pessoal. Bom pessoal. Vou ficando por aqui. Tô chegando já nos vlogs já. É... Espero que tenham gostado, né. É... Vou deixar um link aqui de um rapaz aqui, né. Que... Tem um vlog também, né. É... O Taco Vision, né. Tô deixando na descrição o link do YouTube dele aí. Quem quiser dar uma olhada aí, né. Dá uma clicada lá, né. E dá uma olhada no canal dele lá. Beleza? Então pessoal, ficando por aqui, né. É... Espero que tenham gostado, né. Não esqueçam de dar o like aí, né. Clicar no gostei. É... Adicionar aos favoritos. É... Compartilhar, né. No Facebook. Esse último vídeo aí. O pessoal ajudou bastante aí, né. Tem que... É... Compartilhar bastante. Tem que dar uma ajuda... Dar uma ajuda boa aí, né. Muito obrigado aí, pessoal. E... Não esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. A gente depende bastante. Se inscrever no canal, você receberá atualizações dos vídeos novos. Beleza, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo aí, galera. Tchau. Tchau.